Quem passava pela avenida João Valentim Pascual, no centro de Ipatinga, via um carro acidentado bem no meio da via. Mas não era um acidente que ocorreu naquele momento, e sim, uma exposição para chamar a atenção das pessoas sobre os acidentes envolvendo veículos. É que nesta quarta-feira, encerra a Semana Nacional do Trânsito, que teve início no dia 18. Este ano, o tema foi No Trânsito, o sentido é a vida, como explica a delegada de trânsito, Ana Paula Passali. O objetivo geral desta campanha, e como todos que a gente vem fazendo ao longo do ano, é conscientizar o condutor de veículo que no trânsito o sentido é a vida. A maior parte dos acidentes causados, principalmente na nossa região aqui do Vale do Aço, é a falta de atenção do motorista. Então, o motorista tem que estar consciente do que ele está fazendo, para evitar matar uma pessoa, deixar uma pessoa aleijada. Então, essa blitz nossa é nesse sentido. A delegada ainda ressalta quais foram as atividades realizadas durante a campanha de conscientização. Essa semana, nós fizemos, na realidade, na semana passada, uma operação, que é a Operação Mosaico, mas na realidade ela já foi voltada mais para a parte de furto de veículos, roubo de veículos, no credenciamento de empresas de ferro velho e, consequentemente, para também melhorar a segurança do motorista de veículo, com relação a isso. E nessa semana, nós estamos encerrando com essa blitz. Motoristas que passavam pelo local eram abordados e recebiam panfleto que ressalta a importância de ser bem atento ao conduzir um veículo. De acordo com a Delegacia de Trânsito, entre janeiro e abril deste ano, foram registrados 743 acidentes sem vítima. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 794. Já em relação aos acidentes com vítima, este ano, foram registrados 509. Em relação ao mesmo período do ano passado, foram 531. A delegada chama a atenção dos condutores para os cuidados no trânsito. No trânsito, o sentido é a vida. Então, a gente não pode fazer do seu veículo uma arma. Ele vai te servir, vai te levar para passear, vai te levar para o trabalho. Então, você tem que ter consciência ao utilizar o veículo. Lembrar sempre, no trânsito, o sentido é a vida.